E aí galera, tudo jóia? Bem-vindos ao meu primeiro vídeo. Aqui quem tá falando é o Dipazine e hoje eu vou estar trazendo para vocês o unboxing e o review do meu novo Control Freak Havok, que é esse daqui. Bom, pra quem não sabe, o Control Freak é um alongador do seu analógico que serve para aumentar a sua precisão. Bom, eu vi a diferença, eu já joguei com o Control Freak, esse não é o meu primeiro unboxing, mas porque aí fica mais fácil e não precisa de dois vídeos, um para unboxing e um para review. Aí eu faço todos no mesmo vídeo. A caixinha é bem simples, é só você puxar aqui em cima, abriu, e esse daqui é o Control Freak. Bom, tem gente que fala que demora até adaptar e tal, mas eu me adaptei muito rápido e muito bem, bem até demais. Tanto que... não, pera, eu levei umas duas partidas, três partidas de TDM e ouvi a diferença, sua mira fica melhor mesmo, uns 40, 50%. Eu tive que diminuir a sensibilidade porque eu jogava na A4 ou na A6, dependendo da arma, e agora com o Control Freak eu tô jogando com a A2. Mas depois que você começa não tem volta, eu fui jogar Fifa e, nossa, cara, eu tirei o Control Freak pra fazer uns dribles e tal, mas eu não consegui porque eu já tinha acostumado e eu tive que colocar ele de novo. E a instalação é muito simples, vou pegar meu DualShock aqui, é só você vir, colocar em cima e pressionar. Pera aí. Opa. Aí, ó, eu já, já colocou. E eu uso só no direito porque se eu usasse nos dois, passaria o Select e ficaria meio difícil de eu ficar olhando meu card de toda hora. E ele serve tanto no PS3 como no Xbox. Tem vários modelos, esse é o Havoc e ele é personalizado do BO2, mas tem o Elite que é personalizado do MW3, o Classic que não tem desenho, o CQC que é mais baixo, mas tem vários. Eu comprei pelo Mercado Livre, eu vou deixar o link na descrição e eu paguei 50 reais. Aí tem aquele cara, hater, que vai falar, nossa, 50 reais pra essa coisinha, não vale a pena. Bom, se você quiser comprar, eu recomendo, pois vale a pena sim. E se é psicológico a melhora ou o que, eu não sei, mas eu vi uma grande melhora. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pergunte nos comentários, se inscreva no canal, pois brevemente eu vou estar trazendo mais reviews e tal. E deixe também no comentário como eu posso melhorar, pois esse foi o meu primeiro vídeo. Se você gostou, deixa aquele joinha e favorito pra dar aquela força pro canal. O vídeo vai ficando por aqui, tenha uma ótima semana e tchau!